Tá mó coletiva no beco, os moleque tão sem freio Dando grau na brisa, arrecadando dinheiro A gata tá na garupa, instiga a targue, vai no peito É som de maloqueiro, então tenha respeito Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Tá mó coletiva no beco, os moleque tão sem freio Dando grau na brisa, arrecadando dinheiro A gata tá na garupa, instiga a targue, vai no peito É som de maloqueiro, então tenha respeito Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Tá mó coletiva no beco, os moleque tão sem freio Dando grau na brisa, arrecadando dinheiro A gata tá na garupa, instiga a targue, vai no peito É som de maloqueiro, então tenha respeito Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Tá mó coletiva no beco, os moleque tão sem freio Dando grau na brisa, arrecadando dinheiro A gata tá na garupa, instiga a targue, vai no peito É som de maloqueiro, então tenha respeito Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça Atravessa a pontinha da minha quebrada Pra buscar o mato de praça, buscar o mato de praça E aí, quem foi que sabe? Cê tá pior que o Pilado, hein, cachorro Só bomba nuclear, bomba de Hiroshima Cuidado pra nos mudar a comunidade Dá um laço, tê